Na porta das seis engarrafadoras de gás que funcionam em Goiânia, dezenas de caminhões com botijões vazios estão parados, aguardando para carregar. Nessa aqui, desde sexta-feira, nenhum botijão é engarrafado. E sem gás, os funcionários estão apenas cuidando da limpeza e fazendo a manutenção de equipamentos. Ninguém da empresa quis gravar a entrevista, mas os portões estão fechados. Quem procura gás não encontra. Dona de uma lanchonete em Senador Canedo, na região metropolitana da capital, Cleide já percorreu várias cidades próximas à capital e nada. Eu vim aqui ver se tem gás, mas não está encontrando em lugar nenhum. Você veio de onde? Eu vim de Senador Canedo. De Senador Canedo até que Goiânia não tem nada? Nada. Já fui à parecida de Goiânia e não tem gás. Você tem restaurante e o que vai fazer agora? Vai, vou ter que fechar, né? Se eu não achar gás hoje, amanhã não tem mais como trabalhar. Onde encontrou o gás, Cleide não aceitou pagar o valor cobrado pelo depósito. Quase o dobro do preço que vinha sendo vendido. R$ 150,00 o bujão. Aí não teve coragem de pagar? Não, não tive coragem não. Normalmente você paga quanto? R$ 60,00. Com esse preço abusivo não dá para pagar? Não dá para pagar, porque está difícil trabalhar com gás a R$ 60,00. Imagina R$ 150,00. Com a paralisação dos caminhoneiros, o gás de cozinha que vem de Paulínia, interior de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, não chega às engarrafadoras. De acordo com o presidente do sindicato das empresas revendedoras de gás do Centro-Oeste, em todo o estado de Goiás, 3.500 depósitos estão com estoque zero. Nos depósitos, 100%, zerou nos depósitos, não tem mais. Se pode ter algum depósito que está escondendo para vender no preço mais alto. Não está chegando gás, porque as carreiras estão presas nas barreiras, em Tubeara, em Morrinho, em São Paulo, no trecho que vai para Paulina. Está tudo nesse momento. Dá para que a greve liberar os caminhoneiros, as carreiras vão chegar. Mas nós estamos fazendo uma tarefa agora junto com o Ministério Público, junto com o Procon, para conseguir trazer as carreiras até amanhã. Sem gás nos depósitos e distribuidoras da capital, muitos consumidores estão indo às engarrafadoras, sem sucesso. O Divino e o Rafael são vizinhos, moram no setor universitário em Goiânia. Eles já foram em pelo menos sete distribuidoras procurando gás, não conseguiram. Aí eles colocaram aqui os botijões aqui nesse carro, tem dois botijões aqui atrás, tem um outro botijão aqui no banco do passageiro de trás. E eles vieram até essa engarrafadora, aqui às margens da BR-153, falar o que para vocês aqui? Falou que não está tendo gás, que estão mexendo em bujão vazio, botijões vazio lá dentro. Mas você já tinha comprado aqui antes? Já tinha comprado aqui antes. Os vizinhos aqui, geralmente, quando falta, eles vêm aqui e compram. Na sua região você não encontrou de jeito nenhum? Não encontram de jeito nenhum, não está encontrando gás. Nas distribuidoras falam o que para você? Fala que está em falta, que está chegando aos poucos. Hoje eu fui na Cisa Gás, perto do Crê, disse que tinha 25 bujões hoje de manhã. A hora que a gente chegou lá já tinha acabado, quer dizer, estão chegando e acabando com o estoque. Então vocês já foram em pelo menos sete distribuidoras? Distribuidoras e nada. E agora, como é que faz? Aqui não tem gás? Aqui não tem gás. Aí falou para a gente que não tem. Os caminhões saindo aqui, cada caminhão com 100 gás dentro, né? Cheio. E agora em casa, como é que já está fazendo lá? Ué, não está fazendo, é que a gente está tentando fazer o que faz com lenha, se põe álcool. Porque com criança pequena em casa é perigoso, né? Eu tenho um bebê de um, vai fazer um ano, então a gente fica correndo risco com esse bebê dentro de casa, fazendo esses improvisos dentro de casa. Então aqui vocês voltam, aqui da engarrafadora, sem gás? Nós estamos voltando sem gás. Você também já passou em várias distribuidoras e nada? De várias distribuidoras e nada de gás. Nada, nada, nada. Fala o que para vocês? Fala que não tem, acabou. Nós chegamos em um ali, eles falaram que tinha três gás, tinha acabado de acabar. E agora, como é que você vai fazer? Não estamos fazendo. Agora, você chegou a ter notícia do gás sendo vendido até quanto? Até a 150. 150? 150 reais. Mas chegando lá, nem mais caro, não está tendo mais? Não está tendo mais. E agora vocês vieram aqui e também não tem gás? Não tem. Eles falam que não tem. E cada hora está saindo um caminhão. E aqui eles estão controlando a saída? Estão controlando. Agora, nas distribuidoras, vocês não encontraram mais? Nada, nada de gás. Como é que vai fazer agora? Estamos na esperança aí, ver o que acontece. Nessa engarrafadora, responsável por 34% do gás de cozinha vendido em Goiás, nenhum responsável quis falar sobre a falta do produto. Tem alguém da empresa que poderia falar com a gente? Mas a informação, só isso aqui, passou para mim, passou para vocês. Ah não, beleza então. Só nesse número. Ah é, mas aqui não tem ninguém que pode falar para a gente. Um momento aqui, só passou isso aí para mim. Mas apesar dos funcionários informarem para os consumidores de que o gás de cozinha havia acabado, desde sexta-feira, nossa equipe flagrou vários caminhões saindo da engarrafadora, parcialmente carregados. A empresa estaria racionando o gás apenas para depósitos que trabalham com a marca da empresa. Eu acho que está controlando a venda, eu acho que não é isso para controlar. Eu acho que eles têm muito crente e eles têm de atender todo mundo e todo mundo igual. Ninguém é melhor que o outro. Aqui nessa distribuidora de gás que fica no setor Pedro do Vique em Goiânia, os telefones tocam o tempo inteiro de pessoas buscando gás. Olha aí, ó. A todo momento o telefone está tocando, só que não tem gás. Aqui vendia entre 80 e 100 botijões por dia. Olha aí, ó. Vou até pedir para o nosso amigo aqui atender uma das ligações. Olha para você ver o tempo inteiro assim, ó. Desligou. Olha aqui, a situação chegou a tal ponto que aqui nessa mesa, tudo isso que a gente está vendo aqui, ó, são reservas. Mais ou menos 400 pessoas na lista de espera esperando o gás. Isso, 400 pessoas esperando o gás chegar. Como é que vocês separaram aqui? Cada bairro é um montinho desse aí? Isso, a gente separamos para os setores, né? Separamos para os setores. Já a gente em Goiás, Vila Redenção, Parque Laranjeira estão divididos para os setores. Não tem nada? Não tem nada. E esse telefone tocando toda hora é de pessoas procurando gás? Pessoas procurando para agendar, né? E aqui, se chegar o gás, vocês ligam para a pessoa? Ligamos para a pessoa para ver se vão querer mesmo, né? Para a gente já fazer a entrega. Vamos acompanhar uma conversa aqui, ó. Essa atendente aqui. Não está tendo gás. Eu falo com quem? Ô, Amanda. Olha aí, ó. É o tempo inteiro assim, além dessa moça. Olha aqui, vou mais uma ligação. Gás lá, Cleito. Bom dia. Tudo jóia. Não está tendo, minha querida. Obrigada. Ó, em Goiânia a gente está tendo notícia que não está tendo gás em Goiânia. Olha aí, ó. Também tem outra atendente aqui. É o tempo inteiro assim. Lá, Gaciane. Bom dia. O tempo todo. Bom dia. Não tem gás. Com quem eu falo? Não. Menino, não tem. A gente está esperando só essa greve acabar, né? Será que é deixar o da senhora reservado? Então, na verdade, é o seguinte. O pessoal deixa reservado. É o tempo inteiro as pessoas ligando, fazendo aqui o pedido. Inclusive, está fazendo reserva também? Está fazendo reserva aqui. Olha aqui, ó. Além da ligação, está fazendo reserva? Estou fazendo reserva aqui. Já fui em quatro lugares e não tem gás. Aí você deixou aqui reservado? Reservado para quando chegar, entregar. Mas não sabe nem quando vai chegar? Não tem previsão. E você já foi mais ou menos quanto depósito aqui? Já foi em uns quatro aqui em Goiânia. Ninguém tem? Ninguém tem. Nem previsão? Nem previsão de quando vai chegar. Pois é. Então, assim, é o tempo inteiro aqui, as pessoas ligando, né? Aqui que vendia em média 100 botijões por dia. Vocês, é o tempo inteiro o telefone tocando? É o tempo todo o telefone tocando. Assim, de um em um minuto, praticamente. O telefone está disparado. A gente já tem ali mais ou menos umas 400 entregas. Para a gente poder reservar. De reserva. De reserva para a gente entregar. Mas hoje o pátio está vazio, não tem nenhum botijão? Não tem mais botijão, acabou tudo. Na verdade, nosso botijão acabou na sexta-feira. Sem nada, zerado? Sem nada, zerado. E vocês não têm nem previsão de quando chega? A gente não tem previsão. A gente está esperando se essa greve acabar, né? Para poder ver se chega para a gente. Mas está difícil.